Daí pessoal, o canal está voltando com tudo! Semana que vem a gente inaugura uma nova temporada, seis séries sobre sexualidade feminina. A gente está trazendo várias novidades para vocês, várias informações sobre a sexualidade da mulher em todas as fases da sua vida. A mulher mais jovem, a mulher adulta, a mulher mais velha, conhecimentos e informações que vão facilitar a sua vida sexual e por tabela, a vida sexual do seu parceiro também. Não perca, está muito legal, são seis séries, temas distintos, recheados de novidades para vocês. Acompanhe, se inscreva no canal e não perca nossos vídeos. Valeu!